Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar a nossa série de vídeos de HTML, uma tag por vídeo e no vídeo de hoje, canvas, tag canvas, vamos lá. Bom, a tag canvas é uma tag que vai te decepcionar um pouco, porque no HTML não tem muito o que fazer com ela. Vou botar aqui uma tag canvas, só a tag canvas, e apareceu um espaço ali. Que emocionante, né? Aí eu venho aqui e vou fazer assim, só para a gente poder ver o canvas. Vamos fazer que canvas tenha border de px.plor de 999. Tá lá, apareceu ali o meu canvas, ok? E é isso, o canvas é um quadro de pintura. Ele vai te mostrar um quadro de pintura aqui na tela, ok? Você pode definir para o canvas altura e largura com as propriedades. e height. Ok. A altura e largura aqui sempre em pixel, ok? Você vai usar esse canvas para desenhar com javascript e tal. E no HTML não tem mais nada que você possa fazer com o canvas. Um detalhe importante, de repente você está preocupado com algum navegador antigo que não suporta canvas, aqui dentro você pode pôr html. Fazer assim. Então, se a pessoa entrar com um navegador antigo que não suporta canvas, ela vai ver esse conteúdo aqui. Eventualmente você põe uma imagem no lugar, um texto explicando que você precisa usar um navegador mais moderno, qualquer coisa assim. Pode fazer sentido, ok? Eu não consigo imaginar alguém usando um navegador tão antigo hoje em dia, mas, sei lá, né, o cara tem um celular com o Opera Mobile lá, né, instalado, Opera Mini, aquele Java. Não tem canvas. Pode acontecer. Beleza? Mas canvas vai brilhar mesmo quando você puser javascript. Essa não é uma série de vídeos sobre javascript. Mas eu me recuso a sair desse vídeo sem nem mostrar nada pra você, né? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, eu vou criar uma variável let canvas é igual a document.query selector canvas.letcontext igual a canvas.getcontext 2D. Então, eu tenho um objeto context.context é o contexto do meu canvas, né? Como é que eu vou desenhar nele? E pra que serve esse papo de contexto, afinal de contas? O navegador vai saber desenhar no canvas em 2D ou em 3D, dependendo do seu navegador, do suporte que ele tiver aí, a WebGL, a 3D e tal. Então, o contexto, eu tô dizendo pro navegador, olha, esse canvas aqui vai ser só uma imagem em 2D mesmo. Então, eu vou usar comandos que são comandos pra desenhar em 2D. É bem mais simples desenhar em 2D. Não é muito complexo desenhar em 3D também não, mas em 2D é muito mais simples, né? Então, vamos lá. Context.fillstyle, eu vou colocar uma cor aqui. Vamos lá, vermelho. Desse jeito, assim, né? E context.fillRack. Preencher um retângulo, tá? E aí, lembra, o meu canvas, ele tem 400 por 200, né? Então, o meu retângulo vai começar na posição 50, 50. E aí, ele vai ter 300 de largura e 100 de altura. Fiz algo errado aqui? Acho que sim. Vamos abrir o console. Fillstyle, não é uma função, não é fillstyle. Ah, fillstyle é uma variável. Propriedade, isso aí. E tá lá, né? Desenhei o meu retângulo ali no meu canvas, tá? Vamos deixar o canvas. Ali, mais interessante um pouquinho. E, claro, aí você vai trabalhar com JavaScript aqui. Tem jogo feito com isso, hein? É mil coisas. A função pra tratar imagem. Tem gente que faz loucuras com o canvas aqui. É bem interessante, beleza? Mas, de HTML mesmo, o que você tem que saber é essa tag aqui. Não tem muito mais o que você possa fazer com ela. Além disso aqui, os atributos padrão. Você pode pôr uma classe, pode pôr um ID, é claro que pode, beleza? É isso aí. Espero que tenha sido útil pra você. Deixa um comentário aí. Os vídeos estão sendo úteis? Tá aprendendo? Tem coisa nova nos vídeos? Ou tá meio mais do mesmo? Deixa a gente saber. Valeu. Valeu.